É isso aí galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo, Domingão de Sol aqui em Boituva, na Queda Livre, e agora vamos fazer um salto duplo com o Everton, e aí moleque? E aí, beleza? Beleza? Conta aí pra gente, primeira vez aqui em Boituva. Primeira vez, primeiro salto aí, estou aí com o coração a mil, vamos ver o que dá aí. E da onde surgiu essa ideia louca de jogar no avião? Cara, foi um amigo meu, cara, que fez, gostou, falou, meu, vai na Queda Livre, faz, porque o negócio é muito bom, você vai gostar. Vamos se divertir então? Quem que veio com você nessa doideira, hein? Eu e o André, esse rapaz aqui. Ae, malucão, vamos se jogar? Vamos. Veio só os dois? Então, minha namorada também veio, ela estava lá em cima. Ela fugiu com medo que alguém pegasse ela, cadê? Ela está bem longe lá, com medo que alguém pegue ela pra levar ela pra saltar. Você não vai não, moça? Não. Ah, vai perder a diversão, vamos se divertir? Vamos embora. Seja bem-vindo então à Queda Livre. Valeu. Nós vamos fazer o treinamento, se jogar 200 por hora. Demorou. Agora. Fora então! A Yebo, E aí realmente? E aí, garoto? E aí, vamos quebrar Tá louco aqui, mano Isso aqui é só metadinha Eu já tô confundindo O coração já tá indo pela boca, irmão Mas quanto mais alto, melhor Mais firme, então mais firme Então a gente vê no salto bom, salto firme Valeu E aí E aí Caralho, que louco, mano Alemão Alemão É nóis Aê Cara, sensacional, mano Demais, cara, vem pra cá Quem tiver vontade, vem fazer Porque o negócio é muito louco, valeu, Marcel E bem vindo ao mundo do paraquedismo Demorou, moleque, é nóis Galera, esse é o Everton malucão Vem soltar em Boituba com a queda livre Vem pra cá também Valeu E aí